Fala aí pessoal, bom domingo pra vocês, eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua família Nós estamos aqui nesse momento na futura casa da Dona Esmeralda E também estamos na atual casa dela Quem veio visitar a Dona Esmeralda hoje foi a Deusa e a Paula Eu pedi autorização pra Dona Esmeralda se a gente poderia fazer uma faxina, uma limpeza na sua casa Haja vista que é muito pesado pra ela, né? Suportar tudo isso, todos os cuidados com todo mundo, os cuidados com a casa E a Deusa e a Paula toparam o desafio e estão ali trabalhando Eu tô muito feliz, muito orgulhoso de ver as famílias se conectando e trabalhando juntas Galera agora eu vou ali ver se meu pai corta o meu cabelo Corto o cabelo com ele desde quando eu me entendo por gente Só que toda vez que eu passo lá, graças a Deus, o salão dele tá sempre cheinho, né? Dos clientes Mas hoje é domingo Vai que eu dei uma sorte Então eu vou tá indo lá agora pra verificar se a gente vai dar sorte ou não Galera, felizmente Ó, tá cheio, graças a Deus E aí como ele corta a cadeira sozinho eu não vou lá não Deixa eu vou passar o tarot pra ficar cabeludo, virar lobisomem E aí como ele corta a cadeira sozinho eu não vou lá não